Olha o fundo, pago, não é louro. Bora do cabal. Quem é o seu Frabi, velho? Quem é o seu Voxê? Ei, pago, bola nele logo aí, pago. Vá para a bola dele, vá! Vá para a bola, vá! Vá para a bola, vá! Vá para a bola! Vá para a bola, vá! 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 Vá para a bola, vá!